Valeu Cris, olha daqui a pouquinho tem as notícias dos famosos com a Cris Tem um ator famoso aí de Hollywood que foi internado por conta de exagerar numa dieta A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no Hoje em Dia Mas agora a gente vai falar de uma dieta que faz bem Da culinária do Edu Guedes, que só faz bem pra gente, certo Du? Obrigado Celso, olha só, você de casa vai aprender duas receitas de mousse Um mousse de manga e um mousse de chocolate Os dois são muito fáceis de fazer, simples Com ingredientes que você tem na sua casa, tem uma caldinha de manga também que é super gostosa e fácil de fazer Anote aí os ingredientes, mousse de manga, como qualquer mousse de fruta, não tem segredo Você pode fazer com ovo, se você quiser, com a clara Ou pode fazer de uma forma mais simples O que a gente vai fazer aqui? Com creme de leite, uma xícara de chá Então anote aí, uma xícara de chá de creme de leite, a gente põe direto no liquidificador Uma xícara de chá de creme de leite, pode ser o creme de leite sem soro Pode ser caixinha, o HT, pode ser o light também Olha, então aqui, uma xícara, a mesma medida, uma xícara de leite condensado Então a mesma medida de creme de leite pra mesma medida de leite condensado Não precisa colocar açúcar por conta do leite condensado Daí agora é a época de manga A gente foi na feira mostrar pra vocês quais eram as frutas da época É a época de manga Se você pegar, agora é o seguinte, ó Se você pegar uma manga desse tamanho, um mangão É uma manga só que a gente vai utilizar Se forem duas menores Daí você pode utilizar duas mangas, então, menores Mais ou menos na medida dela cortadinha, picadinha Duas xícaras e meia, então, da fruta, da manga Então eu ponho aqui, ó, cortadinho, em cubinho Duas xícaras e meia de manga Quando você vai fazer sorvete, quando você vai fazer mousse Ou quando você vai fazer um doce O ideal é pegar a manga que já esteja um pouquinho mais A ponto de quase ficar passadinha Que ela fica gostosa assim Aí aqui eu vou colocar Vou bater tudo antes E depois eu vou colocar a gelatina sem sabor Então aqui a gente bate Vou deixar batendo aqui Em casa você pode deixar batendo pelo menos uns dois minutos Depois eu tenho um pacote de gelatina sem sabor e incolor Que eu vou colocar aqui Então depois você dissolve Pode dissolver na água quente Pode ser um pouquinho de água, né? Você pode fazer no micro-ondas, aquecer no micro-ondas Ou usar água quente Aí, aqui a gente só bate Dois minutinhos, mais ou menos Dois, três minutos você pode bater aí na sua casa Você vai ver que ela vai aumentar o volume dela Só na batida do liquidificador aqui Aí aqui, a gente, depois de batido Você pode escolher o pote que você quiser Para ir para o freezer Aqui demorou mais ou menos três a quatro horas Ela começa a endurecer Esse é um mousse mais simples Eu estava fazendo a receita de mousse Eu vou pegar a receita mais fácil que tem Para você que nunca fez a receita aprender Esse daqui, na minha opinião, é o mais fácil Daí, agora você pode fazer também uma calda Olha, aqui a gente vai colocar A mesma coisa A gente pode usar uma manga para meia xícara de água Ou duas mangas para uma xícara de água Aí eu vou colocar aqui, ó Uma xícara de manga já batida com um pouquinho de água Para fazer uma calda Duas colheres de sopa de açúcar Duas colheres de sopa de açúcar E aqui, como opção Se você quiser fazer só a calda assim Deixar engrossar e servir Você pode servir quente ou fria Pode servir assim Se você quiser, você coloca um pouquinho de gengibre O gengibre combina muito com a manga Fica gostoso, mas é opcional Você quer fazer? Você faz Senão você pode fazer sem Deixa ali apurar Vai estar pronto O mousse, então, você põe na geladeira Aí, agora o mousse de chocolate Fácil, fácil, fácil Eu tenho aqui, mais ou menos, 200 gramas de chocolate Você pode até colocar um pouquinho a mais Não tem problema Derretido, tá? Então pode ser aqui, ó Fazendo uma média Para essa quantidade de volume que a gente vai usar Você pode usar até meio quilo de chocolate Ao leite, tá? Chocolate ao leite Eu vou colocar 3 colheres de sopa de água 3 colheres de sopa de água Junto com chocolate Como a gente está preparando mousse A gente fez de uma forma diferente Colocando a água aqui no chocolate E diluindo ele A gente vai usar também Para ficar diferente o sabor 2 colheres de sopa de conhaque Se você quiser usar o rum, pode também Então, 2 colheres de sopa de conhaque 3 colheres de sopa de água A gente coloca no chocolate derretido Você pode usar o meio amargo Ou pode usar o ao leite Então, ou um ou outro Daí, aqui a gente só mistura assim, ó Vai dissolvendo e vai diluindo Depois que estiver diluindo Você vai ver que vai ficar com um brilho bonito Um brilho bem bacana aqui A gente acrescenta as gemas de ovos Então, no total, são 4 gemas de ovos Que a gente coloca Então, você faz isso aqui em banho-maria Nunca com a panela direto no fogo Então, em banho-maria 4 gemas Que a gente mistura Aqui, desse jeito que eu estou fazendo Feito essa mistura Que está bem misturadinho A gente usou aqui 4 gemas E mistura direto Aí, misturou bem Está certinho Você acrescenta as claras Então, as claras em ponto de neve Vou mostrar aqui do lado para vocês A clara você deixa em ponto de neve Deixa eu secar a água aqui embaixo, ó Para não cair a água depois Daí, aqui a gente despeja O chocolate nas claras em neve Deixa eu virar aqui para vocês, ó Então, o chocolate você dilui agora Nas claras em neve Se você quiser misturar metade Para ficar bem aerada, você pode Ou você pode misturar assim, devagarzinho Direto, como eu estou fazendo aqui Então, misturou Aqui, bem, com cuidado Vai ficar, esse mousse vai ficar bem aerado Por causa das claras em neve Aliás, quando você vai bater clara em neve Você pode colocar uma pitadinha de sal A senhora que cozinha sempre, faz doce Está acostumada Mas quem não faz Você pode colocar uma pitadinha de sal Nas claras em neve Bem pouquinho Para não ficar salgado depois da receita Bom, aqui a gente mistura Mistura bem Até diluir todo o chocolate E daí você pode colocar nos potes Que você quiser Até que endureça Aqui demorou 3, 4 horas para endurecer E aí você pode fazer o seguinte Na de chocolate você pode colocar chantilly De repente Opa, saiu um pouquinho do chantilly aqui Que estava fora Você pode colocar o chantilly no de chocolate Aí você pode colocar Umas gotinhas de chocolate aqui Deixa eu colocar aqui em cima Ou se você preferir Você pode só colocar Por exemplo, o granulado Direto aqui, ó Pode fazer dessa forma aqui E se você quiser Deixa eu pegar um pouquinho da caldinha aqui, ó Deixa eu ver onde tem calda aqui, ó Aqui está a calda, ó Você pode pegar a caldinha da manga E colocar aqui direto, ó A calda da manga Você vai e coloca aqui em cima Depois que ela estiver consistente já E daí você serve Gostaram? Nossa, Edu, está perfumado isso tudo Estava falando para a Cris agora Que cheiro maravilhoso Que perfum maravilhoso Parabéns Obrigado E muito simples de fazer E muito simples de fazer Que cheiro maravilhoso Porque ela está Você vai... Obrigado.